Moçada Maneta, estou aqui em mais um dia de luta, olha só, e de lida, e desta vez um tanto quanto diferente. Isso porque eu estou em uma das melhores regiões de pecuária do estado de São Paulo, é isso mesmo. Em uma fazenda altamente produtiva e, é claro, rentável. E não fica por aí, viu? Porque o melhor de tudo é que essa fazenda pode ser sua. Então, a partir de agora, eu vou mostrar para você de tudo e um pouquinho mais, viu? Já sabe, né? Simbora! A fazenda se chama Rio de Janeiro e fica localizada no município de Palmeira do Oeste, São Paulo, a 10 quilômetros da cidade. Podemos ver que essa fazenda é completamente estruturada. É 100% formada com divisões de pasto e corredor central e conta com três barracões, quatro casas e também com curral. E não fica por aí! Isso porque aqui na propriedade tem uma grande vantagem que são os frigoríficos. São vários frigoríficos aqui ao redor. Esses frigoríficos, então, eles vão te atender para que você possa escoar a sua produção. E falando em produção, a produtividade aqui nessa propriedade é muito alta, sem contar que a rentabilidade que você está buscando está exatamente aqui. E é claro, como nós sabemos que nos dias de hoje, a falta de água é um desafio muito grande que os produtores rurais, os pecuaristas precisam enfrentar. Saiba que aqui é diferente porque o regime de precipitação é excelente. Ou seja, moçada, é aquela propriedade que você estava buscando, é um lugar abençoado por Deus e este lugar pode ser seu. É, moçada, a palavra que define tudo que eu estou vendo aqui é impressionante. É realmente impressionante o quanto essa propriedade é maravilhosa. Olha só, topografia muito plana, sem contar que uma terra muito boa para fazer integração, lavoura-pecuária, para fazer recria, engorda. Enfim, eu tenho certeza que você vai gostar do que você vai ver por aqui. Realmente vale a pena, viu? É, moçada, acho que deu para resumir um pouco deste paraíso aqui, viu? Eu, particularmente, fiquei muito apaixonada e tenho certeza que você também vai ficar. E oportunidades como essa, você só vai encontrar em um só lugar, na Muchi Fazendas. Inclusive, não feche nenhum negócio antes de conferir essa oportunidade. Combinado? Grande beijo e tchau, obrigada!